Olá minha família linda do youtuber, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos guardando, nos guiando e nos livrando de todo o mal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês as 10 orquídeas falainópolis que eu ganhei da minha irmãzinha Mônica Moura de Recife. Eu vou mostrar para vocês agora o desenvolvimento dessas orquídeas depois de dois meses, dois meses e alguns dias. Começando por esta, olha aí para vocês verem como é que está as raízes dessa orquídea. Olha aí, coisa mais linda. O algodão está escuro, mas não é mofo não. Isso é porque eu adubei minhas orquídeas ontem e o algodão fica escuro assim por causa do adubo, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês mesmo essas maravilhas. Olha aí, todos vocês que me acompanham e viram as raízes dessas orquídeas, muitos diziam que eu não ia conseguir salvar, porque muitas delas não tinham quase raízes, mas está assim, ó, ficando desse jeito aqui. Olha aí outra, que coisa maravilhosa. Gente, dois meses e olha isso aqui, isso não é maravilhoso? Já está colando no tronco da jaqueira. Isso é maravilhoso. Estou mostrando só as partezinhas onde eu posso mostrar, porque eu não vou mexer com substrato não, puxar de lado de dentro não, tá bom? Está aqui a outra, olha a folhinha nova. Olha lá a raiz. Olha isso aqui. Raízes novas. Olha a outra aqui. Coisa linda. Não tem folhinha nova, mas tem raízes. E isso dá gosto de ver, viu, gente? Olha aqui embaixo. Olha aqui, ó. Olha aí outra raiz, tá vendo aqui, ó? Raízes bem já crescidinha. Esta outra aqui, ó. Vindo folhinhas novas. Essa manchinha aqui, viu, gente? É um produto que eu coloquei nas folhinhas. Porque ela veio com as manchinhas e pra mim ter a certeza que não era fungos, aí eu coloquei um produtozinho pra ver se proliferava ou não. Mas não proliferou, então foi manchinha mesmo que acaba acontecendo com as viagens, uma batendo na outra, tá bom? Essa daqui foi a única que veio com raiz, porque ela estava plantada em cima do substrato, ao contrário das outras. Estava bem sufocada com o substrato. Quem não viu eu replantando essas orquídeas, tirando o substrato que estava destruindo as raízes dela, quem desejar ver, eu vou deixar o link aí abaixo, tá certo? O primeiro comentário abaixo aqui desse vídeo, tá bom? Então, essa daqui, olha aqui que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Essa lastezinha aqui já veio com ela, mas até agora nem aumentou e nem diminuiu. Tá do mesmo jeitinho aqui. Olha aqui, ó. Olha a outra. Olha a pontinha lá verde, ó. Folhinhas novas. Olha aí, ó. Vindo mais surpresa bonita aqui, ó. Não vou mexer com o substrato. Como eu falo, não gosto de mexer nas minhas orquídeas. Olha aqui, ó. Ó. Mais pontinha de raiz aparecendo lá dentro, tá vendo? Olha aí. E dá pra ver que tá bem suculenta, né? Essa daqui, ó. Dá pra gente ver que tem raízes suculentas, verdinhas. Olha a folhinha nova dela como tá linda, tá vendo? Tá vendo? Essa daqui não está dando para mostrar raízes novas. Mas ela tá bem saudável, porque o vegetal dela está muito bonito. Se não tivesse raízes lá dentro, depois de 12 meses e alguns dias, não estaria assim com certeza. Por quê? Porque orquídea sem raízes não fica desse jeito. E as bichinhas não tinham quase raízes. E as que tinham, a maioria estava estragada e estava escura já, devido ao substrato que ela veio com ela. Essa daqui, ó. Está descartando uma folhinha aqui. Isso é normal. Mas o vegetal tá muito bonito. E olha aí, ó. Raízes. Eu não gosto de mexer com substrato, porque às vezes a raiz tá colada no substrato. Quando você puxa o substrato, quebra a raiz. E ela tá precisando de bastante raiz. Não posso perder nenhuma. Mas dá pra notar que tem raiz lá dentro. E também o vegetal dela está muito bonito, né? Tem vídeo no canal fazendo replantes dessas também. Mas, gente, ó. Pra ela ter esse resultado aqui, todas se recuperando bem, eu tive que colocar um adubo sem química, natural. Além do adubo, um substrato que não retém água. Esse substrato, ele é maravilhoso pra minhas orquídeas. O adubo e o substrato influem muito no desenvolvimento da orquídea. A orquídea está debilitada. Você colocando um adubo natural e um substrato desse aqui, ela se recupera bem mais rápido, tá bom? E a gente não tem medo de perder a orquídea. Nem pelo substrato e nem pelo adubo que não contém química. Quem desejar conhecer o adubo que eu coloco nas minhas orquídeas, o link também vai ficar aí abaixo, no primeiro comentário. E no finalzinho do vídeo, eu vou deixar no card também. Pra todos que quiserem conhecer o adubo que eu coloco nas minhas orquídeas. Um adubo que não contém química, natural. E que você também pode fazer pras suas orquídeas. Sem medo nenhum de colocar nas suas orquídeas, tá bom? E o custo, quase zero. Então, meus amigos queridos, espero que vocês tenham gostado dos resultados maravilhosos que minhas orquídeas vêm tendo. Porque eu estou amando, graças a Deus. Tem resultados lindos. E eu indico sim a vocês esse substrato, esse adubo. Se vocês quiserem ter as orquídeas de vocês assim, maravilhosa. É uma parede livre de falainópolis que eu estou fazendo aqui em meu terraço. Foi minha irmãzinha, Mônica de Recife, que me deu essa ideia. Estou muito feliz com o resultado dessas orquídeas aqui em meu terraço, tá bom? Um cheiro no coração, viu, Mônica? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe você e sua família. Espero que os amigos também tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Não se esqueça de dar o joinha. Para que o YouTube possa reconhecer que vocês querem ver os novos vídeos que eu postar, tá bom? Um cheiro no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. E até o próximo vídeo.